Oi gente, vocês acreditam que em 3 anos praticamente, vou arredondar tá, porque eu não sei, é 2 anos e o que meu bem? 2 anos e meio? 2 anos e meio, em um relacionamento de 2 anos e meio, os meus pais e os pais do William não se conhecem E hoje, porque eu cheguei, eles vão se conhecer, gente, eu tô muito nervosa e o meu pai, nesse vídeo, o meu pai não sabe que eu tô em Dourados Só minha mãe, né? Eu acho, eu estou acreditando nessa coisa aí E é isso, os pais do William estão abastecendo e estão calibrando essas coisas pra gente já ir junto E é isso, gente, eu quero pegar a reação do meu pai, né? Que vai ver a filha dele e que vai chegar, né? Óbvio E a reação deles se conhecendo, nossa, tá muito nervosa, muito nervosa, eu não sei nem como que eu vou E assim, por incrível que pareça, é bizarro, mas eu assim, não tava esperando por esse momento, sabe? Foi tudo, minha mãe que chamou, conversando com o William, minha mãe falou assim Ah, seus pais podiam vir aqui jantar, vir em casa, que não sei o quê E é isso, gente, vou chamar a vinheta, que daí no próximo take eu mostro a reação de todo mundo, tá bom? Um beijo e até o próximo, e até, né? Gente, a gente tá aqui no carro, eu e o William, e os pais do William tá atrás da gente, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar Peraí, deixa eu parar aqui Não, para não, para não Mas tá aí atrás da gente, e eles tá seguindo a gente, porque a gente tá indo lá pra casa dos meus pais Pra, pra gente fazer churrasco, né meu amor? E pra eles se conhecerem, nossa, tô muito nervosa, como eu já falei E é isso até, até quando nós chegarmos em Dourados Estamos aonde? Estamos sentindo Carapó, chegando em Carapó Estamos chegando em Carapó, e depois de Carapó, que é uma cidadezinha, depois de Carapó vem Dourados Aí, até Oi, então, acabou que deu tudo, 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 tudo a vez, né sogro? É Ele, o carro nosso estragou, e aí a gente chamou o guincho, e aí chamou não, passou assim, calma, honra e glória de Deus Passou por um milagre, e aí viu que a gente tava com problema, ajudaram, e aí o William foi com guincho pra, pra Navira aí? Juti, foi pra Juti, e eu e o sogra e a sogra tamo indo esperar o William aqui em Dourados, é, Carapó Mas, tá tudo certo, graças a Deus, é isso que importa Estamos indo para Dourados, a sogra aqui, o William e a sogra aqui Vi minha mãezinha, e meu pai, tá chorando já, já tá chorando, coração derretido, não consegui filmar, gente A gente vive a nossa princesa, a nossa princesa Ai, gente, é que eu me casa, graças a Deus, a minha vida é muito feliz Igualzinho, né? Me também Pai, tem um, é igualzinho Estamos aqui, o William está assando carne Né, meu bem? Está vindo a chasqueira Estamos aqui reunidos, oi, gente Olha, dona Silvana, mãe do William, veio nos visitar Conhecer Tivemos pra conhecer, tivemos pra ver A sogra A sogra da Micaela A Cidinha A Cidinha, que vocês não conhecem também, tá aí O William também, tá aqui, ó Ninguém me conhece E lá é o meu sogro e o meu pai, estão conversando Eles são, eles são fora da roda Citiante É E eu já vi os meus bichinhos também, que tá ali no chão Oi, gente Acabou que eu nem sei se eu consegui pegar a reação do meu pai Estamos aqui Aqui é minha casa, tá? Vocês lembram, né? Ou não, não sei Mas a gente tá aqui no quarto do fundo Que a gente Do fundo Que fumo Que a gente tá pitando, ó Narguilha tá ali E essa coisa era da minha casa, gente Meus pais O Narguilha tá ali, né? A gente tá fumando Tá eu e o William aqui Ai, eu tava com a tinta saudade do meneguinho A gente mais conversa do que Se ama É É isso É Me perdoe Porque eu A reação do meu pai Que eu queria pegar Eu não consegui Uma que eu já saí do carro Meio que escondida, sabe? Só que ele ficou assim, ó Tipo, olhando assim Pra ver quem que era que tava ali Porque o combinado era de vir três pessoas O William A mãe e o pai do William E quem que era essa guria Que chegou do nada E ele já ficou assim Com os oi Que não deu tempo De eu pegar o celular E mexer, sabe? E olha que eu tentei Só que trava Volto na hora Fui, ai, quer saber Foda-se Vou te abraçar meu pai Que eu tô com muita saudade Abracei Foi aquele choreiro De pai e fi Mas foi gostoso, gente Nossa Agora Agora o que, meu bem? Você sabe que horas são? Não, acho que deve ser Acho que umas meia-noite Cadê o seu celular, vida? Você vai ter aí Te ouvir Acho que meia-noite Só sei que todo mundo deitou agora Pra dormir 10h40 10h40, gente 10h40 Meu sogro, minha sogra Tá dormindo aqui em casa Lá no meu quarto Se conheceram hoje Deram super certo Nossa, tô tão feliz, gente Vocês entendam? Tá feliz, meu bem? Nossa Tudo que eu ia imaginar Que isso ia acontecer Quanto que você Você já imaginou Que isso ia acontecer Na sua vida? Que seria algo normal? Ah, eu imaginei Que isso ia se dar bem Pelo Pelos Pelos assuntos É Que bate Já eu não, meu bem Eu nunca podia namorar Eu nunca podia Trazer Gente, o William Tá dormindo na minha casa Isso Nunca Você lembra Quando você namorava comigo? Meu pai não deixava o William Entrar dentro de casa Ele não deixava Ele não gostava Ele não deixava Ele não deixava O William nunca tentou também Nunca desrespeitou nem nada Só tô falando mesmo Ele queria impor regra Entendeu? Tá, meu bem Fuma Que eu tô mais falando Que tudo E aí Quando a gente casou Ele William, entra em casa Ajuda a Micaela Você lembra, meu bem? Ai, gente Pai Pai de menino É assim mesmo Eu tenho certeza Que é assim Se não é Comenta aqui Que eu quero muito saber Porque o meu pai Meu pai Ele não gostava Nem dessa história De Micaela ter celular Micaela vai ficar Amarrada Internet Essas coisas aí E acaba com o ser humano Gente Foi real, tá? Que eu fui ter Meu primeiro celular De vida mesmo Acho que quando eu tinha Os 18, 17 anos Por aí É que eu não lembro, certo? Mas ele que me deu Também o celular Nem pegava internet Vocês tem noção Mas é isso Hoje tá aquela paz Graças a Deus Batando a saudade De todo mundo Tô batando ainda Do meu bichinho É meu amor Oi, oi, oi E é isso, gente Eu já vou encerrar Esse vídeo Que eu falo demais E eu vou filmando Conforme a gente For ficando aqui E é isso, gente Tamo aqui em casa O carro nosso estragou Tá lá em Carapó Tem que ir lá Buscar amanhã Pra arrumar Mas aí os Bel É do Ilha Eu não sei Acho que eu vou junto Com certeza Mas é isso Até o próximo vídeo Um beijo Curte, compartilha Comenta Se inscreve Deixa aí Vou deixar aqui O QR Code Pra vocês estarem Seguindo a gente QR Code Não Tá tudo aqui Na descrição Aqui embaixo E é isso Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Até amanhã No caso Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto